Vamos lá para mais um vídeo do ponto a ponto. Esse vídeo é destinado aos alunos do QAM, o Concurso de Auxiliar Armada para a Marinha do Brasil, o pessoal de carreira. Se você tem preguiça de ler e tá achando que Nodan é muita coisa, então se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos. E para aqueles que estão perguntando Cazenso, já estou vendo aí. Futuramente teremos Cazenso também. Quanto a Nodan, no vídeo anterior eu falei do capítulo 1. Nesse vídeo a gente vai iniciar o capítulo 2, que é classificação de documentos administrativos. Quanto à classificação de documentos administrativos, vem o primeiro mnemônio, APA, âmbito, precedência e acesso. Então os documentos são classificados quanto ao âmbito, quanto à precedência e quanto o acesso. no âmbito, eles são subdivididos em interno e externo. Já na precedência, eles também têm uma subdivisão, que é rotina, especial e urgente, é o réu. Já na parte do acesso, é o iOS, aquele sistema operacional para quem tem iPhone. Informação pessoal, ostensivo e sigiloso. Atenção ao sigiloso, que o sigiloso ele tem uma outra subdivisão, que é o ultra secreto, o secreto e o reservado. Classificação quanto ao âmbito. Quanto ao âmbito, ele pode ser, como eu falei anteriormente, interno e externo. Qual a diferença entre os dois? A diferença é a seguinte. Enquanto o interno tramita exclusivamente dentro das organizações militares da MB, o externo tramita entre organizações da MB e entidades extra-MB. O externo, ele vai para fora. E quanto à precedência? Quanto à precedência, a gente tem mais um mnemônio, o réu. REL significa rotina, especial e urgente. Atenção, não vamos confundir rotina com reservado, tá? Reservado, ele entra aqui, dentro do grau de sigilo. Reservado. Rotina. A rotina é atribuída à maioria dos documentos administrativos. Os documentos especiais possuem prioridade sobre a tramitação do documento administrativo de rotina. Atenção ao documento especial. Só tramita no âmbito interno. Imagine você, enquanto militar, enviando um ofício para o paisano. E lá você bota especial. O paisano vai achar que é um convite para jantar. Agora, para terminar, falta o urgente, que é o U do réu. É o terceiro. Falamos de rotina, especial. Agora, urgente. O que é o urgente? Urgente é aquela classificação quanto à precedência que exige ação ou conhecimento imediato do recebedor. Ou seja, o documento classificado como urgente, ele exige ação ou conhecimento imediato do recebedor. Aí, depois da classificação quanto à precedência, a gente entra na classificação quanto ao acesso. Quanto ao acesso, a gente divide em mais três, né? Que é a informação pessoal, o ostensivo, o sigiloso. E o S, como eu falei anteriormente. A informação pessoal são aqueles documentos cujo conteúdo estão descritos na Lei 12.527 de 2011. Ela na lei tem o conteúdo informação pessoal. Esses documentos que estão enquadrados nessa lei, eles terão a informação pessoal. Depois da informação pessoal, a gente tem ali o ostensivo. O que é o ostensivo? O ostensivo é todo aquele documento cujo acesso é irrestrito, ou seja, ele não tem limitações. Essa limitação é no âmbito interno. Ele não tem limitação nenhuma no âmbito interno. Porém, se você for divulgar esse documento ostensivo, vai precisar de uma prévia autorização de uma autoridade superior. Se for divulgar para unidades extrema e verde. E por último, o sigiloso. Ele tem esse USR aí em cima, que significa a subdivisão dele, que é ultra secreto, secreto e reservado. E como um todo, no geral, o documento sigiloso, ele é aquele documento cujo acesso é restrito. E para acesso a esse documento, precisa de uma determinada credencial de segurança. Nessa última tela, ainda sobre a classificação quanto ao grau de acesso, e nesse caso sigiloso, as subdivisões dele, que é ultra secreto, secreto e reservado. Quando a gente falar de ultra secreto, a gente tem que linkar isso daí às medidas excepcionais de segurança. Ou seja, se eu tiver excepcionais medidas excepcionais, eu já tenho que pensar imediatamente em grau de sigilo ultra secreto. Se eu pensar em medidas rigorosas, eu já tenho que pensar no grau de sigilo secreto. E aqueles documentos que não devem imediatamente, a palavra é essa, imediatamente. Então a gente vai pensar em grau de sigilo reservado. O pessoal que deve ter acesso aos documentos ultra secreto, são aqueles agentes públicos ligados ao seu estudo e ao manuseio. Já lá no secreto, seriam aqueles agentes que, embora sem uma ligação específica, eles teriam autorização em razão da responsabilidade funcional que eles exercem. E já no reservado, não. Ele só diz que o público em geral não deve, de imediato, ter conhecimento do conteúdo do documento reservado. Ainda sobre os documentos sigilosos, é importante saber que dentro da tríade, que é ultra secreto, secreto e reservado, a gente ainda tem que ter a noção de quais as figuras públicas que possuem autorização para emitir esse documento com tamanho sigilo. A gente pode dizer o seguinte, dentro do ambiente do poder executivo, só quem pode emitir documentos, por exemplo, ultra secreto, é o presidente da república, o seu vice-presidente, os ministros, o comandante da marinha, exército aeronáutico e aqueles chefes de missões diplomáticas e consulares. Atenção, essa classificação ainda cabe à delegação, porém a subdelegação não é permitida, é verdade a subdelegação. Agora, já lá quanto ao secreto, o secreto, todas as autoridades elencadas dentro dos documentos ultra secretos, ou seja, quem pode muito também pode pouco. Além dessas autoridades que dentro do poder executivo podem tratar de documentos ultra secretos, a gente tem os titulares de autarquias, os titulares de fundações, os titulares de empresas públicas, as sociedades de economia mistas. Tudo isso ainda há uma delegação, inclusive no exterior, porém, como no ultra secreto, é vedada a subdelegação. E por último, tem o grau de sigilo reservado. Esse grau de sigilo, ele pode ser atribuído, é lógico, quem pode muito pode pouco, e além dos que já foram relacionados anteriormente, poderão trabalhar com esse documento os titulares de OM, de direção geral, os titulares de OM, de direção setorial, as assistências diretas e imediatas, e os vinculados ao comando da Marinha do Brasil. É claro que há delegação desses documentos, só que nesse caso do reservado, ele especifica a quem que é delegado, que é, no caso, os titulares de OM subordinados e os demais titulares em função de direção, comando ou chefia. Agora, saindo um pouco da classificação do documento, a gente entra numa definição. Definição de documento controlado. O que é um documento controlado? Basicamente, é aquele documento que necessita de controle e custódia. Documento que necessita de controle e custódia é a definição de documento controlado. Depois desse, a gente vem com o item 2.6, que ele fala da informação pessoal. Ela é importante, ela é tão importante que tem uma lei que a gente falou anteriormente, lei 12.527 de 2011, que trata do conteúdo do documento que vai ser classificado como informação pessoal. Isso é uma forma de garantir a descrição pessoal dos dados da pessoa. E ela tem uma importância, a informação pessoal, dentro da nossa publicação, porque é um dos itens em que ele destina um momento específico para falar só dele. O que a nossa publicação, ou seja, a Nodam, fala sobre a informação pessoal, classificação de informação pessoal? A primeira coisa que ela fala é que essa marcação, ela ficará em determinado local, tanto no documento, quanto no envelope que compõe o documento. E isso aí fica da seguinte maneira. Quando a gente for marcar a informação pessoal no envelope, ele vai ficar no canto superior direito. Aí tem um exemplo aí, dos envelopes com informação pessoal. E no interior do documento, ele vai ficar também no canto superior direito, porém, em todas as páginas, incluindo as páginas que dão continuidade ao documento. Aí tem o exemplo de um ofício e embaixo de um termo de depoimento, com a marcação de informação pessoal. E aqui a parte que demonstra como é feita, quais são as características dessa informação pessoal. A escritura informação pessoal, só isso, informação pessoal, ela é composta por duas palavras, é claro, na fonte Aireal Black, normal. Normal significa que não é negritado, tá? Aireal Black é assim mesmo, ela não é negritada e nem está em itálico. E o tamanho da fonte é 14. Já os termos da lei e do decreto que regulamenta essa lei, que ficam abaixo da escritura informação pessoal, eles já não seguem o mesmo padrão do texto. Eles seguem um outro padrão, que é Time New Roman, em itálico, fonte normal, na cor preta, e o tamanho, que é importante, é tamanho da fonte, é 8. O tamanho da fonte é 8. O tamanho da fonte é 8.